Ó, hoje vocês vão fazer a música, então vocês vão comentar um trechinho aí da música que vai encaixar diretamente com isso daqui que eu tô tocando. Então vamos lá, hein? Que agora vocês vão comentar o que vocês contaram, porque eu não tô vendo, né? Nossa, hoje eu tô me sentindo meio feia, sei lá, acho que os gráficos da minha beleza tão meio ruim, porque eles não existem. Bom dia, quem fala? Aplica, mas tá sendo pra vocês aqui mais um vídeo. Hoje, galera, eu tô sendo aqui pra vocês mais um vídeo muito épico aqui no meu canal. Então, galera, já deixa o like aí embaixo, beleza? Se inscreve no canal se não é inscrito. Vira o miserinha, porque as miserinhas só tão, ó, crescendo, moleque. E não esquece de passar aqui todos os dias, porque aqui todos os dias tem vídeo novo às 9 horas da noite. Então se você passar aqui todos os dias às 9 horas da noite, sempre vai ter vídeo. Bora bater a meta de likes aí, de 5 mil likes nesse vídeo. Porque hoje estamos aqui pra jogar GTA V com os piores gráficos... Engasguei. Com os piores gráficos do jogo. Ou seja, vai ser muito engraçado, porque assim, não estou preparada pra isso. Então bora já regaçar o like aí embaixo. Se inscrever no canal se você não é inscrito. Enfim, só bora lá então. Belo dia em Los Santos, dia bem bonito. Olha só o solzão, cadê o sol? Cadê o sol? A gente tá aqui com o Franklin, lindo, perfeito, com os gráficos maravilhosos. E no 3, a gente vai colocar os piores gráficos. Então vamos lá, galera, contem comigo. No 3, vocês dropam o like e vai mudar aqui os gráficos. Vamos lá. 3, 2, 1. É isso aí, a gente virou. Não sei o que aconteceu aqui com a camiseta do Franklin. Parece que ele tá sem calça, mas tudo bem. E a cidade tá meio esquisita. As árvores também. Vou pegar o nosso carro. Vamos ver o que tá acontecendo com a cidade, porque tá tudo muito feio. Meu Deus do céu. Ué, mas cadê o carro? Eita, ele tá aqui, mas eu não consigo ver ele. Sério? Ai, eu vi, eu vi. Eu vi aqui, ó. Quando eu vi no mouse, eu consigo ver. Sério que o carro fica invisível? Ah, não, velho. Como eu vou... Calma, calma. Assim, ele apareceu. Passou alguém com o carro. Mano, como eu vou dirigir aqui se eu não consigo ver nada? Ai, eu bati no carro. Eu não consigo ver. Era uma menina, só que... Eu não entendi. O que que é? Eles estão respondendo do nada. Eu não consigo ver. Eu não sei nem que carro que eu tô aqui. Ai, eu bati de novo. Desculpa. Não consigo nem roubar o carro. Deixa eu ver se consigo roubar o carro. Ai, eu acho que eu consigo. Vamos lá. Vamos tentar roubar. Vai. Vamos ver como que é um assalto aqui. Passa tudo. Passa tudo. Nossa, então tá. Vamos aproveitar e atropelar. Vamos ver. Gente, parece... Ai, meu Deus. Teve um cara do nada ali, velho. Gente, eu não consigo ver nada, velho. Meu Deus do céu. Tá horrível isso daqui. Será que eu tô? Eu fiquei aqui meio curiosa, sabe? Meu Deus. O que que é isso? Meu pai do céu. Eu não tô entendendo mais nada. Não sei nem onde fica a rua aqui, mas... Meu Deus. Clashou o meu jogo. Tudo bem. Pronto. Deu uma melhorada aqui no gráfico. Pelo menos do Franklin. Porque meu GTA crashou realmente. Na moral, isso daqui é uma Bugatti. Ah, não. Vamos pegar essa Bugatti aqui. Nossa, a Bugatti tá perfeita. A cara dele. Mano, o Franklin nem abriu a porta. Ele só entrou. O carro tá sem roda. Como você tá andando se o carro tá sem roda? Só tá com o freio o carro, velho. Mas como que tá andando? Olha a Ferrarizinha do cara. Que isso, hein? Nossa, o ruim é que eu tô com medo de acelerar o carro e, tipo, morrer aqui no limbo. Pô, na moral, não dá pra enxergar nada, velho. Meu Deus do céu. Tô perdida. Alguém me ajuda. Eita, pega! Cadê eu? Tá. Eu mergulhei na rua. Será que dá pra gente mergulhar de novo? E eu... Nossa, a gente mergulhou de novo. Ai, que bonitinho. Eu adorei. Olha a carinha deles. Parece Roblox. Nossa, que carro é esse? Eu também não sei. Mas a gente vai roubar ele em troca de uma Bugatti. Nossa, acho que é bom pelo barulho. O engraçado é que tá todo mundo num carro invisível, sentado, flutuando. Oi. Imagina, você tá na cozinha e... Tchá! Encontra isso. Será que eu consigo matar, atirar? Ok, eu atirei e subiu. Olha, tem três pessoas naquele carro. Que demais. Que da hora. Vamos ver eles desesperados. Nossa, tem uma mulher. Gente, o que que tá acontecendo aqui? Meu Deus, é um ônibus. Tá todo... Um monte de gente dentro do ônibus. Ai, meu Deus. Um cara aqui. Eu atropelei. Sujou de sangue meu carro invisível. Dá pra ver um pouco, hein? Tá, tô de RPG, hein? Vamos ver. RPG também tá de boa. Ai, meu Deus. Passou um carro. Vamos tentar acertar ele. Acertei! Nossa, eu sou muito boa, na moral. Tá aqui o carro. Soa. Que tá flutuando. É, tá aqui. Tem que achar meu carro aqui pra eu ir embora. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Olha, dá pra ver um pouquinho dele. Parece, sei lá, um pedaço de lixo. Agora, vamos ver a praia que eu quero ver como que é nadando no mar. Cadê eu? Sumi. Ai! Desculpa, eu não vi, eu não vi. Desculpa, eu não tô vendo nada, gente. Socorro. Pô, mano. Na moral, vocês estão me atrapalhando. Vocês estão de sacanagem comigo, né? E aqui estamos no pier de Los Santos. Olha só que beldade. E a roda gigante nem existe. A roda gigante... É invisível, né? Muito legal mesmo. Pronto. Bem melhor, Franklin. Agora você tá aqui embaixo, né? Tudo bem. Vamos estacionar o nosso carro no estacionamento. Tá? Eu não sei nem onde eu tô. Ai, só larga o carro, Franklin. A gente mergulhou aqui no negócio. Ah, tá bonitinho, vai. Eu curti, eu curti. Só no... Só tá uma roda gigante sem uns negócios ali. Ai, meu Deus. Desculpa, desculpa. A cara dele, véi. Ah, mano. A cara é toda louca. Ai, meu Deus. Você spawnou do nada aqui o negócio. Jesus amado. Cara, tá tranquilo? Foi mal. Foi mal. Nossa, véi. Ô, na moral, mano. Esse daí tá dando medo. Sai daqui. Sai daqui que você tá me dando medo, cara. Esse, o que eles estão fazendo? Tomando café. Meu Deus, cara. Chato. Tem que resolver tudo nessa cidade. Esse até que não tá tão ruim, ó. Gente, aqui é o limbo. O que que é isso? Não tem nada a ver com nada. Uma mulher aqui olhando por nada. Fumando por nada. Eles não têm bochecha, ó. Se quiser, eu ir pra cima da bochecha, pô. Parece que tá tirando uma selfie, hein? Vou aparecer atrás aqui. Nossa, mas a qualidade da água tá, ó, bonitinha, hein? Comparada com a cidade. Tá tudo cagado, véi. Pelo amor de Deus. Ah, não tem como a gente ver nenhum carro estacionado aqui pra roubar. Vamos tentar adivinhar onde tem carro aqui, vai. Um, dois, três e... Aqui. Não, não. Pera, pera. Aqui deve ter carro. Aqui deve ter carro. Tô sentindo. Não tem, ok. Vamos lá, vamos lá. Acho que ali tem carro. Ali tem uma mulher. Acho que pode ser que tenha carro. Ela saiu. Boa! Ah. Aqui. Aê. Boa, Franklin. Só bora. Espero que o carro seja bom, hein? Ok, estamos aqui no aeroporto. Tô ouvindo barulho de avião, mas... Eu não faço ideia se tem um avião na minha frente, ok? Tá, eu tô meio preocupada. Porque, tipo assim, ele pode me atropelar. Mas eu vou respawnar um avião aqui, véi. Tá, peguei um jato. E ele é invisível. Certo? E, gente, eu não sei pilotar avião no GTA. Então, tipo assim, talvez dê uma merda. Eu vou pôr em primeira pessoa? Mano, não tem primeira pessoa. Tá zoando. Você tá zoando que nem primeira pessoa tem nisso. Pô, véi. Como eu vou... Eu não sei nem subir voo. Ai. Eu não sei subir voo. Eu subi! Eu não acredito que eu subi. Tá, eu adivinhei aqui a tecla. Mas, tipo assim, eu já... Calma aí, gente. Eu já tô caindo. Não! Tá, vamos lá. Vamos lá, Franklin. Agora eu já sei, moleque. Vamos lá. Pôr em primeira pessoa aqui. Pilota profissional. Subiu. Meu pai amado. Eu não sei nem o que eu tô fazendo, véi. Eu vou ter que pôr aqui pra eu ter uma noção. Pôr aqui. Ficou o Franklin voando ali do nada, tá ligado? Vou pousar no Maze Bank, hein? Coelho invisível, hein? Imitagens agora, hein? Ah, eu errei. Merda, merda, merda. Se joga, abre o paraquedas. Meu Deus, o Maze Bank, ele tá perfeito, véi. É, eu vim parar num lugar aqui que eu não tô fazendo ideia de onde é esse lugar. Tá, é... É... Como eu saio daqui, gente? Socorro. Ok, fiquei um pouco curiosa pra saber como que é o negócio de stripper. Só que, tipo assim, não tem porto o negócio, véi. Eu entro por onde aqui? Tá, vou tentar entrar, creio que seja aqui, porque tem um todo aqui, né? Entrou. O que que tá acontecendo? Eu queria ver a mulher jogando, eu ia jogar dinheirinho. A outra mulher tá toda torta aqui na frente. Toda... Ai, chegou, chegou. Vamos ver. Nossa, a mulher tá sem a parte de cima? Ah tá, que susto. Socorro. Que que é isso, cara? Que merda é essa? Na moral, véi. Ela toda... Toda Roblox ali. Vou pegar um aviãozinho pequeno, que aí dá pra gente subir por aqui, sabe? E aí eu vou tentar... Vai dar merda, vai, vai dar merda. Mas isso não tem problema. A gente gosta de coisas que dá merda. Tô tentando subir ele já, gente. Ele não está subindo, ok? Ok, peguei do negócio aqui. Não foi a intenção. Sobe! Ai, meu Deus. Desce, desce. Ai, um carro. Licença, 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 licença. Não, seu desgraçado. Você destruiu uma merda no avião, caramba. Vamos lá, Franca. Agora não vai ter ninguém pra te atrapalhar. Eu juro, garoto. Só sobe, só sobe, 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 sobe. E aí, caraca. Não. Eu tô... Gente. Não, 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 não. Um prédio. Não, não, não. Não. Vamos no Maze Bank. Olha só que lindo. Tá... É, tá, né? Tá respondendo aqui os negócios da cidade de Los Santos maravilhosa. Meu Deus. Eu tô em alguma parte aqui que eu nem sei onde eu tô, velho. Nossa, esse daqui... Esse prédio aqui tá bem bonito. O gráfico tá... Tá perfeito, assim. Aquele gráfico, ó. Nossa, eu vou cair aqui. Vamos ver. Meu Deus, não tem nem janela o negócio, velho. Socorra! Onde eu tô, velho? Que que... Onde eu tô? O que que é isso? Tem como vir pra frente, não. Tem como pular aqui. É uma varanda aqui? Eu não tô conseguindo entender mais nada. Cara, eu ainda não superei isso daqui, velho. É a cara deles. Mas, enfim, galera. Videozinho bem louco aí. Meu Deus, eu não entendi nada. Mas deu muito trabalho pra eu gravar isso daí. Porque eu tive que mudar todas as configurações de GTA. Ai, meu Deus do céu. Mas, enfim. Bora bater a meta de likes aí. De 5 mil likes nesse vídeo, beleza? Então arregaça no like. Se inscreve no canal se não é inscrito. Vire o Miserinha. Porque tem vídeos novos aqui. Todos os dias, às 9 horas da noite. Então se inscreve. Porque todo dia tem vídeo às 9 horas da noite. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É nóis. Valeu. E fui. Tamo junto, seus miserinhas. Se você viu o vídeo até aqui, comenta. Eu sou miserinha e gosto de sorvete de milho. Vou botar de olho nos comentários. Tchau. Tchau.